Abertura Tomara que sim Tô vendo umas ruínas à frente Esperem aqui, eu vou dar uma olhada Então, Victor, você ainda viaja muito? Eu tento, tento escolher trabalhos que me tirem do computador Agora, dizendo-lhe, é surpreendente o quanto eu gosto de falar para mim também Aposto que tem muita opção para se lembrar de coisas que eu tenho Claro, mas eu não preciso falar consciente, cara a cara, olho no olho Isso é difícil numa sala de bate-papo falando com o mestre das antiguidades 37 Não tem muita coisa E aí? Ah, nada demais Vamos continuar Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de um vulcão entrar em erupção? Zero, está extinto Pode confiar, é a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá E também o preço do aluguel de uma 4x4 Espera, se ali está me dizendo que realmente fez uma pesquisa? Você não pode ser um sabe-tudo sempre Aquela é uma ponte que dá pra chamar de... Ah, parece interessante Vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos, vamos Pronto Tá, garoto, só não derruba a gente Vou dar uma olhadinha rápida Traz algo legal pra mim Vamos lá Vamos nessa Ei, vá devagar, se mantém no centro É, vocês aí estão dando um compitinho demais Tá tudo bem, tudo tranquilo Minha nossa Aro alto e avante É isso aí Nossa, é minha coluna Olha, marca de pneu Alguém subiu por aqui Ei, olhem lá em cima na colina Tem uma torre ou algo assim Ah, agora sim Victor, o que que você estava discutindo com o cara do alugador? Ah, seu irmão insistiu pra pegar uma 4x4 com guincho Então gastou no guincho, mas não gastou na suspensão Tá de boa Ei, é importante Dirigir na terra? Deixa eu ver... Calma! Merda É, vai devagar, velho É... Então, Neville Você acha que o Avery, o tio e outros piratas juntaram os tesouros e vieram pra cá? Por quê? Por quê mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger, as autoridades britânicas estavam no pé deles Claro, talvez ele ajudou os caras a subir Tipo, o cara levava jeito pra responder as coisas Vamos olhar aquela torre Eu vou junto Até que tem um bom estado pra uma coisa de centenas de anos É... Com certeza são ruínas da época do Avery Sam, olha É o símbolo do Christopher Condon Capitão do Dragão de Fogo Operava fora de Madagascar na época do Avery Então o Avery recrutava capitães piratas pra quê? Pra serem vigílias? Isso não faz sentido Não, não faz Talvez cada capitão fosse responsável por matar E por fornecer um domens pra ele Seja lá o que for Essa não é a saúde preparada Vai! E... Não Eu tenho grandes planos pra esse bicho Ali, isso vai servir Ah, isso foi divertido Mais íngreme do que parece Beleza, preparados? Vai lá Lá, vamos nós Firme Firme Tchau 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 Ah, é? Eu tava... Enfim. Não, não. Só queria um ser homenzinho. Bom, você vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade. Poderia escolher um bem pior. Tá demorando pra chegar nesse vulcão. Tenha paciência, Victor. Paciência. Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar por Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. Eu já volto. Ah, ei. Foi mal. Já volto. Foi mal. Você dizia... Ah, ah, certo. Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar por Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul. E conseguiram tudo isso com mapas da... Ah, merda. Para, para. Tô vendo eles. Peraí. O que tem lá? Os militares andando de um lado pro outro. Missão da Nadine? Filha da Madine. Parece que acharam um posto da antiga colônia. Mas o errado, né? Essa é boa notícia. Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar o vulcão é passando por eles. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Nathan? Só me sigo. Música Vamos lá. 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 Tem airbag nessa coisa? Ou paraquedas? Olha só, rapaz. O que é? Legal, olha. Nossa, dá para ver a baía do rei inteira daqui de cima. É. Ei, olha a cidade. E o rio do vale, hein? Cara, olha só isso. Que vista. Estou esperando a hora que eu vou acordar numa solitária ou algo assim. Parece que eu estou sonhando. Sam. Não, não. Não, não. Vamos achar essa coisa. Pessoal, tem outra torre lá na colina. Tá vendo algum chalo lá? Não dá pra ver. Bom, parece que chegamos primeiro. Vamos dar uma olhada e continuar. O que acha dessa ponte levadiça, Nathan? Um pouco fora do lugar. Se tem uma ponte levadiça, é pra proteger alguma coisa. Como um tesouro de pirata? Talvez. Ei, Nathan! Vem ver isso aqui! Droga, a escada tá quebrada. Não dá pra subir até a manivela. Eu vou ver se encontro algo e que dê pra subir. Outro cinto. E aí, reconhece esse aqui? Na verdade, sim. É Niboni. Operava fora do Caribe. Eu pensei que tinha morrido na prisão. Pelo menos é o que as histórias contam. É, tá bom. Avery deve ter convidado ela também. Ei, cuidado, garoto! E aí, pessoal, tem uma torre enorme logo depois da ponte. A maior de todas. Beleza, subiu! Cuidado! Essa é a grandeza especial! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?